Quando você tem problemas, você os enfrenta? Quando você tem problemas, você encara de frente? Quando você tem alguma situação delicada, você tem algum sistema de resolução de situações delicadas? Como você age diante das pressões, das dificuldades, dos problemas da vida? Você pode ter uma postura que seja extremamente equivocada. Você quer saber qual é? Não sai desse vídeo. Se inscreve no meu canal, toca no sininho, faz um comentário para me dizer se você está gostando do vídeo ou não e me dá um like aí para mostrar para todo mundo que esse vídeo foi importante para você. Hoje, quero falar de Gênesis capítulo 27, versículos 42 e 43. É o momento em que Rebeca tem uma atitude em relação ao seu filho Jacó. Diz assim o texto, O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que um irmão estava muito chateado com o seu outro irmão. Exaú queria tirar a vida de Jacó. A mãe, sabendo disso, ela não teve uma estratégia para a resolução desse conflito. Ela não teve uma estratégia para a aproximação dos irmãos. Ela não teve uma estratégia para a aproximação desses corações, para o perdão. O conselho dela para o seu filho foi, fuja, fuja. Fuja que depois de um tempo, se as coisas melhorarem, eu te aviso. E aí você volta para cá. As coisas nunca melhoraram. Jacó nunca voltou. Sua mãe morreu sem ver o filho que ela tanto amava. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que uma atitude que as pessoas têm, com muita frequência diante dos problemas, é a fuga. A pessoa tem um problema no casamento. Uma fuga é a bebida. Uma fuga é a prostituição. É um amante. Uma fuga é a droga. Algumas mulheres fogem para o shopping. compram, 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 gastam, 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 para ter a sensação de que a vida conjugal destruída é suprida pelo dinheiro e pelo cartão de crédito. Há muitos tipos de fuga. Algumas pessoas fogem para a comida. Estão tão complexadas, estão tão mal consigo mesmas, que a fuga é para o restaurante, é para a lanchonete, é para o hambúrguer, é para o jantar. Cada um arruma um lugar para fugir. Mas a boa pergunta é, quando você tem um problema, uma pressão na vida, fugir resolve? A fuga resolveu alguma coisa? Você conhece alguém que fugiu de um problema e que depois o problema foi resolvido? Eu desconheço. Quando a gente foge de um problema, simplesmente o problema está lá. Muitas vezes se avolumando. Muitas vezes se multiplicando. E quando você se der conta, ele vem para te engolir. É aquela velha história. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. A fuga nunca foi um caminho. Por exemplo, eu estou com um problema conjugal, um problema sentimental, estou com um problema financeiro, estou com um problema de uma dívida, o caminho nunca foi a fuga. Se você tem um problema financeiro, fugir, fingir que não está acontecendo, gastar ainda mais, vai resolver? A conta vai ser paga porque você fingiu que ela não existia? A fuga é você simplesmente adiar a resolução de um problema que um dia você vai ter que enfrentar. E muitas vezes vai enfrentar uma coisa que era nanica e se tornou gigante. Uma pessoa que foge de uma dívida de 10 mil reais, fingindo que não existe, empurrando com a barriga, o dia que tiver que pagar, talvez na justiça, aquele 10 mil pode virar 100 mil. Ou um milhão. Porque vai ter juros, multa, correção, danos morais, sei lá o quê. Porque, como está a tua vida espiritual? Algumas pessoas fogem. Não querem ir na igreja, não querem falar com ninguém, fingem que nada está acontecendo, que tudo está bem. Mas não está bem. Não querem um confronto, não querem um aconselhamento. Por que não querem? Não querem porque, se isso acontecer, serão confrontados com sua realidade, de distância de uma vida em Deus, de uma vida bacana, de uma vida interessante. Eu queria te falar, todo mundo que fugiu, quando foi pego, a pena era maior. A pena de um criminoso, quando ele foge, depois, quando ele vem, a pena é maior. Porque ainda teve a fuga. Mais uma coisa foi acrescentada àquele processo. O caminho é o enfrentamento. O caminho é o enfrentamento. O caminho é a gente ir para cima. O caminho é você entender. Criei um problema, agora eu vou criar uma solução e Deus vai te honrar. Deus nunca vai deixar você sem uma solução. Mas a conta é muito alta. O problema é eu trair, eu menti, eu roubei, eu perdi o meu sócio, eu fiz uma dívida. Creia no enfrentamento, Deus dá uma solução. Jacó fugiu, nada resolveu. o Jacó fugiu e a mãe ficou sem o seu filho. Se o caminho do arrependimento e do perdão tivesse acontecido, a família permaneceria unida e tudo daria certo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine para que você não fuja, mas para que você viva tudo o que tem que viver com enfrentamento e sabedoria. Deus te abençoe. Copia o link desse vídeo e manda para alguém que você quer abençoar. Até amanhã.